Boa tarde, é um prazer tê-los todos aqui em mais um Café com o CLP e hoje nós temos a honra de receber o senador Tasso Geressati, senador pelo Ceará do PSDB e certamente uma das figuras mais importantes da política nacional e um batalhador das reformas estruturantes do Estado. Então é com um grande prazer, senador Tasso Geressati, que nós hoje o recebemos aqui no Café com o CLP. Boa tarde, senador. Boa tarde, Felipe. Alegria revê-lo e poder estar aí conversando com você e com todos os nossos amigos aí. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, Tasso. Tasso, eu gostaria de começar por um tema quente, que é a CPI da Covid no Senado. Certamente é um tema muito importante. Como que você vê esses desdobramentos da CPI do Senado? Quais são as consequências dessa CPI para o país? Bom, eu acho que consequências nós vamos ter, porque nós estamos chegando com as conclusões de vários pontos graves que resultaram nesse desastre que nós estamos vivendo. Existe culpados? Sim. Existem omissões? Sim. Existem ações deliberadas que, de uma maneira ou de outra, atrapalharam, atrasaram a vacinação. Enfim, existe uma série, em quase todas as áreas, uma série de fatos bastante claros que já estão sendo praticamente consolidados. Agora, as pessoas falam sempre em impeachment. Não sei se nós vamos... E eu, pessoalmente, não queria e acho que não vai ser oportuno, no final, se falar em impeachment. Eu prefiro que essas consequências sejam uma de médio prazo. Enviar para a Justiça, para o Ministério Público e o Ministério Público envia para todos esses indícios que nós levantamos e provas para a Justiça. E a Justiça puna todos os responsáveis. Isso vai ser muito importante, vai ser muito importante para responsabilizar a irresponsabilidade de alguns e deixar claro para todos os brasileiros e todos os homens que venham ocuparem. E o voto, o fato de ter sido eleito, pelo voto da maioria, não significa ter direito a tudo. Tem limites esse poder. Agora, senador, além dessas omissões e culpados por essa política desastrosa da conduta da pandemia, o que mais a CPI pode revelar na melhoria das instituições, dos processos, principalmente de peso e contrapeso, para evitar que futuras crises dessa magnitude abalem de forma extraordinária a credibilidade, não só do governo, mas até mesmo das instituições? Essa é uma pergunta importante. Eu acho que até antes disso, nós estamos mostrando com limitações que é possível, mesmo no decorrer da crise, mudar alguma coisa. Pelo menos, a defesa de determinados pontos já não são exercidas de uma maneira tão ostensiva pelo governo, o que, como você sabe, confunde a cabeça das pessoas. Você tem pessoas lúcidas, inteligentes, que sabem discernir. E tem pessoas que não tiveram as mesmas oportunidades e que têm a maior dificuldade em entender de onde vêm os fatos científicos mais verdadeiros, que é uma das causas que nós estamos vivendo nisso. Houve uma mudança, por exemplo, do ministro da Saúde, que era um desastre, era pior do que um desastre. O ministro da Saúde, que, na verdade, não existia, o ministro da Saúde, que, pelo tudo que nós temos hoje em evidência, ele era um alter ego do Bolsonaro. Quem mandava, quem fazia, desfazia, era o Bolsonaro e seu tal, que nós chamamos de conselho paralelo, que é um bando de desequilibrados. Tem uns médicos aí que são, evidentemente, desequilibrados. E isso parece que há, pelo menos, um freio. Não mudou totalmente, na minha opinião, mas há um freio. Há, pelo menos, um constrangimento em algumas posições do novo ministro da Saúde, que nós vamos ouvir amanhã, inclusive. Houve uma mudança importante, que é a do Ministério de Relações Exteriores, que nós estamos isolados do resto do mundo, inclusive não só sobre os aspectos mais fundamentais, por exemplo, do comércio externo, mas também da busca da vacina. E agora há um Ministério de Relações Exteriores mais racional, mais clássico, não é nenhuma coisa espantosamente eficiente, mas é bom. Voltamos ao normal. E existe o efeito pedagógico, que você está perguntando, que vai, exatamente com essas consequências, mostrar que determinadas ações e omissões feitas diante de uma falta de responsabilidade, um critério científico, pelo agente público, têm consequências, inclusive, criminais. Então, isso é um ponto importante que vai chegar. Paralelo a isso, especificamente nesse caso, que pode valer, não vai valer para outros casos, mas especificamente nesse caso, há uma proposta de legislação que não permite que militares da ativa participem do governo. Isso é muito importante, porque hoje nós estamos vivendo um momento que, além da ineficiência, da incompetência, existe uma corporação militar que, aparentemente, parte de uma corporação dá suporte a essas irregularidades. No caso de um governo que seja desequilibrado, mas não tem essa influência militar, é mais fácil você intervir. Mas onde, aparentemente, existe uma parte de uma corporação militar dentro do governo, participando do governo, as consequências são mais perigosas. Senador, dois temas que são muito caros aqui ao time do CLP todo são as questões das reformas. Há alguma chance de avançarmos com duas reformas essenciais, três, aliás? Uma é a reforma administrativa, a outra é a reforma tributária e a outra é a reforma política. Você acha que tem alguma chance de alguma dessas reformas avançarem ou o nosso trabalho como sociedade civil é só evitar que pautas-bomba sejam utilizadas para distorcer o caráter dessas reformas? Olha, vamos lá. Reforma política, eu acho muito difícil com esse Congresso, não é só com esse presidente, com esse Congresso. porque, como vocês sabem, hoje o governo, bom ou mal, é refém do centrão. E o centrão, veja bem, eu gosto muito dessa palavra centrão, porque confunde muito as pessoas. O que é o centrão? Mas este centrão, que não é propriamente um social-democrata à direita ou mais à esquerda, ou de centro, é outra coisa. manda do governo. Estamos aí, todo dia, vendo o exemplo. E é o maior beneficiário desse sistema político. Então, para passar uma reforma política para valer neste, não é nem neste governo, com este Congresso, eu acho muito difícil. A reforma administrativa, existe uma expectativa mínima que eu não acredito que possa ir adiante, porque parece que é um desejo do ministro da Economia, mas não há um desejo do presidente da República. O próprio ministro da Economia tem repetido isso, que o Bolsonaro não quer uma reforma administrativa. quando se fala em corporativismo no país, sem dúvida nenhuma, as corporações do funcionarismo público são as mais fortes e mais influentes dentro do Congresso, dentro da política, dentro desse país. e dificilmente o presidente da República, que é um corporativista por excelência, quer dizer, é a raiz dele, a natureza dele é corporativa, dê força para que esse projeto vá muito adiante. E uma reforma... Tributário tem medo de estar parecendo muito pessimista, mas a reforma tributária é parecida, quer dizer, a reforma tributária aqui, tanto a do Senado quanto a da Câmara, foi, de uma certa maneira, ignorada, e agora o governo defende a tese de que seja fatiada em quatro. O que não é bem uma reforma administrativa ampla. Acredito que uma ou duas dessas fatias possa ir adiante, porque não tem maior conflito de interesse. Mas não é aquela reforma tributária que todo mundo sonha. Mas a simplificação, o senhor acha que criar aí o IBS ou o IVA é possível? O IVA nacional eu acho muito difícil. Eu acho muito difícil, porque o IVA nacional você tem que consolidar o interesse dos estados, o interesse dos municípios, o interesse da União, um governo central em ritmo constrante de colisão com os governadores, o que dificulta um pouco o diálogo com governadores, com prefeitos, e teria que ter um clima de muita harmonia para que ele vá adiante. Então, esse aí eu acho complicado. Eu acho mais fácil a do PIS com FINS, coisas desse tipo que fica mais restrito ali ao governo federal. Certo. Senador, você está me escutando bem, Felipe? Estou te escutando muito bem. Muito bem. Você faz uma careta de vez em quando aí, eu fico dizer, será que eu vou fazer? Não, agora, vamos ver se a gente consegue levantar o humor do grupo aqui. Qual é a chance de termos a candidatura de centro? O senhor acha que é possível unir o centro aí em torno de um nome? Eu acho que é. Eu acho que tem uma avenida muito larga para o centro e ela se alarga, a meu ver, cada vez mais. Agora, se ela for fragmentada nessa avenida dividida em várias pistas, aí fica difícil de chegar no segundo turno. Vamos partir. O Lula não vai ter a preço de hoje menos de 25%, de 25 a 30, mas menos de 25. A preço de hoje o Bolsonaro não tem menos de 20%. E, para chegar o candidato de centro que quer chegar ao segundo turno, vai ter que começar com 20% para ter possibilidade de chegar lá. E esse espaço aqui, vamos dizer que seja de uns 50%, esse espaço aqui, se for muito dividido, ninguém chega lá. Vai ter que haver desprendimento, é a palavra-chave. e compreensão dos partidos políticos sobre a gravidade de termos de novo uma polarização PT versus Bolsonaro. Agora, esse desprendimento, evidentemente, exige algum critério nessa seleção. Então, nessa disputa pela criação de um candidato de centro, quais são os critérios que você acha que nortearão essa escolha? É o candidato com maior popularidade, com menor rejeição, o capaz de aglutinar os partidos e a criar essas coligações? Quais são os critérios para essa escolha do candidato de centro? Olha, a primeira é que não tem uma rejeição muito grande. Quem viabilizei? E a segunda é aquele que tiver maior poder de aglutinação. Essa vai ser a característica que tem que nortear as conversas. Aquele que pode ter o apoio de não só um, mas dois, mas três partidos e eliminar a possibilidade dessa fragmentação que nós temos. Eu acho que essa é a característica que tem que ser levada em conta. Correto. E, senador, uma das coisas que nós percebemos aqui, olhando, essa avaliação do cenário político, que os grandes partidos estão mais concentrados nas eleições parlamentares e regionais do que, na verdade, na candidatura presidencial. Então, já existe esse desprendimento porque a ênfase é, já que é uma eleição difícil, focar mais nas questões legislativas e regionais e ter esse desprendimento, como o senhor bem colocou, para apoiar uma candidatura de centro? Olha, Felipe, nem somente os grandes partidos, mas os médios partidos e os pequenos também. Essa nova lei eleitoral formou uma distorção muito grande, o que é mais importante para um partido como organização ter deputado do que ter um governador, por exemplo, e, em alguns casos, até, do que ter presidente da república. você vê aí partidos que têm algum peso, têm algum número de candidatos importante, mas não têm candidato a presidente da república, que vale hoje, e eu ouvi outro dia de um político meu amigo que é ligado a um partido, o que me interessa é deputado, não quero governador, não quero senador, o que me interessa é deputado, reformar isso, agora é difícil, mas ficou essa distorção, e não só a questão, Felipe, do critério, mas também do jeito que ficou a regulamentação, a distribuição desses recursos são prerrogativa da executiva nacional, então, são pessoas que vão lidar com recursos enormes de uma forma quase que arbitrária a partir daí, isso é poder, você perder esse poder não é a expectativa de nenhum desses partidos. então, nesse sentido, é mais fácil até construir o entendimento entre os partidos em torno de um nome nacional, porque, como você bem disse, a prioridade será as eleições legislativas, e não corrermos o, vamos dizer, o erro, o equívoco que foi 2018, que é fragmentar excessivamente todos os partidos quererem lançar candidato à presidência da república no primeiro turno, para só unir no segundo turno, é isso que você percebe? Teoricamente, sim, teoricamente, sim, mas, como você sabe, o diabo mora nos detalhes, essa é uma negociação difícil, que envolve sempre o futuro. Agora, para falar em centro, o seu partido PSDB, na verdade, tem três presidenciáveis, tem o senhor, tem o Eduardo Leite e o João Dória, e a decisão dessas regras da prévia, será determinante, para saber qual é o perfil desse candidato. Como está essa negociação, primeiro, das regras da prévia e, segundo, a realização das prévias ainda este ano? Nós devemos votar isso terça-feira, os critérios já foram praticamente definidos nessa semana que passou e esses critérios vão ser votados, aprovados ou não nessa próxima terça-feira. Que amanhã, senador, é isso mesmo? Que amanhã, é amanhã. É amanhã. É amanhã. Tem propostas ainda que vão ser discutidas, porque foi distribuído de uma maneira que tivesse peso. Deputados federais teriam determinado peso, não teria o mesmo voto que um simplesmente filiado, um governador teria outro peso, prefeitos e assim por diante. Existem propostas diferentes dessa ou colocando algumas coisas a mais nessa proposta e outras propostas, eu vou simplificar, existe uma proposta de algumas estaduais, algumas executivas estaduais que dá mais peso às executivas estaduais e outra proposta que dá um peso maior aos filiados, uma pessoa ou voto não seria assim. Então, isso vai ser discutido, mas eu acho que a proposta centro que foi formulada pela executiva, pelo Bruno Araújo, é a que vai prevalecer. que só para esclarecer aqui para o nosso grupo, é dividido 25% o peso dos deputados estaduais, depois tem vereadores e prefeitos, outros 25%, depois tem senadores, governadores, deputados federais e filiados, cada um vai ter 25%, essa é a proposta inicial, certo? Certo. E senador Tasso, o senhor é visto como um dos principais concorrentes dessa vaga do PSDB. Como está a sua relação primeiro dentro do partido, com os outros pré-candidatos, João Dória e Eduardo Leite, e as suas chances de vencer essa prévia dentro do partido? Olha, minha relação com os dois é muito boa. Eu não tenho nenhum problema de relacionamento com o meu dos dois. O Dória é governador de São Paulo, só o fato de ser governador de São Paulo, é presidenciado para começar, só por esse fato. Por outro lado, ele tem uma carta que ele nos salvou de ficarmos no Brasil inteiro sem vacina. Se fosse a obstinação dele em vacina e fazer uma vacina, fazer a vacina do Butantan, provavelmente nós não teríamos. Ele não tem uma popularidade nacional. Talvez até, vou brincar com você, o Milévi Amal, ele tem um jeito muito paulistano demais. então ele por enquanto não entra bem nos outros lugares do Brasil. O Eduardo é uma grande revelação da política brasileira, sem dúvida nenhuma. Da nova geração, ele, se não for agora, vai ser o dia. É a grande revelação e pouco conhecido no Brasil. E eu estou aí para somar. Você me conhece, você principalmente me conhece bem, sabe que não é do meu feitio estar lutando, fazendo cavalo de batalha por um pleito que eu acho que não pode ser meu. Esse pleito tem que ser de uma coisa coletiva e que realmente dêem alguma coisa. Eu detesto aqueles candidatos que são candidatos, sempre rejeitei aqueles candidatos de si mesmo e se colocam nessa posição. Meu problema hoje é não reeleger o Bolsonaro, que eu acho uma tragédia e agora que vem se agravando com esse problema militar, inclusive, que se torna perigoso e não voltar ao velho lulismo, petismo, que é uma coisa velha, ultrapassada e que não vai nos levar para frente. Agora, a grande pergunta, senador, é como dar visibilidade a esses candidatos e propostas do centro, porque hoje a percepção que as pessoas têm é que o noticiário é ocupado praticamente por essa polarização Lula-Bolsonaro e os candidatos do centro não conseguem furar essa bolha do noticiário e ganhar notoriedade. Então, o eleitor hoje está meio navegando no escuro em relação às propostas, às ideias e o perfil desses candidatos de centro. Quando é que você acha que isso vai deixar de ser uma abstração e nós vamos começar a dar rosto e nome às propostas e às ideias? Bom, no nosso caso do PSDB, nós vamos ter provavelmente, vai ser aprovada amanhã, que seja em novembro. As prévias devem ser em novembro. Eu acho que é a partir de novembro, eu acho que é o timing correto. Há uma ansiedade muito grande da imprensa, mesmo do meio empresarial, por um nome, quem é, quem é. eu acho que é uma ansiedade natural diante do drama que nós estamos vivendo, de viver daqui a um ano e meio uma escolha de Sofia. Ninguém quer passar por isso. Então, é uma ansiedade natural, mas existe o timing político, evidente que quanto mais cedo melhor, mas também cedo demais e na hora errada é prejudicial. Se houvesse uma candidatura agora entre os presidenciados de centro, nós nos engalfinaríamos entre nós, o que não é bom, é preciso ter uma conjunção que chegue lá. E ano, vem o ano todo, o ano todo que vem para nos apresentarmos e nossas propostas e nossas ideias. senador, quais são as propostas e os princípios que podem unir esse centro? Porque uma das coisas que nós sentimos é que a sociedade com essa polarização exacerbada do nós e eles, nós vamos perdendo um senso do mínimo denominador comum de valores e princípios em torno dos quais a democracia funciona. você acha que é capaz desse candidato de centro representar esses anseios da sociedade? Ou seja, tocar as reformas modernizadoras do Estado, a abertura econômica, o combate à corrupção? Como o senhor vê essa agenda mínima do centro? Bom, ele tem que representar isso. Se ele não representar isso, ele não sai do lugar. Ele tem que representar, a meu ver, pouco mais do que isso, Felipe. fazendo aqui um histórico rápido, eu acho que essa história de nós e eles começou com o PT em determinado momento que começou a fazer uma campanha muito grande e um discurso dizendo eles não querem, eles fazem isso, etc., contra nós, eles contra nós. Uma campanha um discurso muito forte em cima disso. E veio o Bolsonaro, que é o eles contra nós. Ele era o nós contra eles, veio o eles contra nós. Os dois discursos têm dentro deles, e eu nem sabia que no bolsonarismo, não imaginava que havia um discurso tão radical dentro da chamada extrema-direita. Tão radical e tão cheio de, vamos dizer, de ódio e até de violência. E a mesma coisa na ala mais radical do PT, menos violência é mais muito de ódio também. E gerou esse clima de ódio no Brasil. Hoje, eu converso com pessoas, deve acontecer também, que você não tem argumentos. você pode apresentar aqui um fato e ela, esse aqui é um papelzinho amarelo aqui, e a pessoa diz, isso não é amarelo, o Bolsonaro diz que é preto e acabou. Isso é um comunista que acabou com isso que está dizendo. E é quase que um fanatismo. Isso não é novidade na história, isso não é novidade, às vezes é a gente estranha. Eu vejo pessoas dentro da família rompendo uma outra por causa desse radicalismo e desse ódio. Eu acho que a gente tem que colocar como princípio acabar com isso. O Bolsonaro, evidentemente, ele governa para o público dele. O que ele está fazendo é para o público dele. E está pouco ligando para o público que não é dele. Foi assim que ele ganhou as eleições. Foi assim que ele chegou no segundo torno. Então, tem que ter um discurso mais evidente que vai ter tendências de esquerda, de direita, de centro, liberal, não liberal, mas acabar com esse discurso de ódio e de intolerância total. Neste particular, por exemplo, muita gente criticou o presidente Fernando Henrique no encontro com o Lula, eu achei grande esse encontro. Porque, apesar de adversários, foram muito criticados por Lula, o Fernando Henrique pelos feitistas, mas não, está na hora de a gente estabelecer abertura para diálogo. Ser adversário, ter ideias diferentes, não significa ser inimigo e um querer aniquilar o outro numa sociedade democrática, pelo contrário. significa a gente saber conviver com as diferenças. Então, esse é um dos princípios que eu acho que tem que começar por aí essa discussão. Esse clima que está no Brasil de hoje é insuportável e não vai, se continuar, não vai acabar bem no próximo governo ou nesse governo. Então, começar por aí. do nosso lado, reformas, respeito ao mercado, ao livro mercado, uma política externa, multilateral, ou respeito ao meio ambiente, que é um ponto fundamental hoje de qualquer política pública, não só no Brasil, ser uma política mundial que começa a ter respeito à ciência, aos ensinamentos da ciência e uma compreensão muito clara que também esses desníveis e níveis de pobreza que existem no Brasil não podem continuar. Nós temos que tratar isso com toda prioridade. Agora, senador, esse é, na verdade, talvez a coisa que mais gera inquietação nas pessoas que acreditam na candidatura de centro. É assim, que narrativa nós vamos criar para competir com dois gigantes de narrativas para as suas tribos, Lula e Bolsonaro, e que não seja um discurso tecnocrata, de discutir reformas. Nós precisamos mostrar como é que isso transforma a vida das pessoas. Acho que essa é a grande questão. E nesse Brasil, como você bem colocou, cada vez mais dividido. hoje você sente que a euforia do mercado tem a desesperança da base, com o aumento gigantesco de pobreza, desemprego, inflação, etc. Como é que nós vamos ter uma narrativa para unir esses dois Brasils, mostrar que essas reformas de fato melhoram o andar de baixo e o andar de cima? Como é que nós vamos construir essa narrativa? Na verdade, nós só conseguimos esse feito uma única vez, que foi na época do Plano Real do Fernando Henrique, que, na verdade, a própria moeda era o discurso. Como é que o senhor vê essa questão específica de criar um discurso para falar com esses Brasis polarizados que praticamente hoje têm línguas, conceitos e gestuais completamente diferentes? Você que é um cientista político, me permita discordar de você. Nós tivemos isso no Fernando Henrique, mas o Lula só ganhou as eleições, da primeira vez, quando ele deu uma virada grande para o centro, fez aquela famosa carta ao Brasil, carta aberta ao povo brasileiro, e se aproximou do empresariado a ponto de ter um vice-presidente da República, que era um grande empresário nacional, e colocou... Isso foi depois, mas continuou essa linha com o Palocci no Ministério da Economia, naquele tempo o Ministério da Fazenda. Não era o Palocci no Ministro da Economia, eu vivia muito perto ali, eu era senador de oposição, e eu tinha mais intimidade com a Fazenda do que os senadores do PT, porque o ministro era o Marcos Lisboa. Eu brincava com os petistas, eu me lembro de um candidato, muito amigo meu, que chegou para ser sabatinado do Banco Central, e eu olhei para o líder do PT naquela época, e disse, pega leve que essa é gente nossa. Era só gente nossa que estava ali. Então, quem ganhou a eleição do Lula foi a classe média. Foi a classe média que ganhou. Então, esse discurso é possível. Esse discurso é possível. Aí, depois, tem uma discussão muito grande sobre essa história dos... Que, antigamente, no meu tempo, quando eu comecei, se chamava de grotões, que hoje são do PT. Quando eu comecei, era da Arena. Depois era do PFL. Eu, quando era presidente do PSDB, nós lançamos o Fernando Henrique para presidente da República. Nós fomos atrás do PFL, naquela época era PFL, era PFL para vice, porque quem tinha os grotões era o PFL, que depois migrou para o PT em função de uma política concreta que a pessoa, como você disse, sentia no seu bolso, no seu cada dia. Então, esse PFL não é ideologia, são políticas concretas que cheguem até lá. E é isso, você falou na narrativa, é essa a narrativa que nós tivemos. No fundo, o plano real também teve essa narrativa, à medida que, como chamam, pelo menos aqui no Nordeste, eu chamo de carestia, parou a carestia. Então, controlou, não tem mais carestia. Então, isso era mais importante para a classe de rede mais baixa do que para você, aí nos jardins de São Paulo. agora, senador, então, achando que essa candidatura de centro possa surgir, aí como o senhor bem colocou, no fim do ano, mais para novembro, dezembro, não é, talvez, o timing da política, nesse sentido, seja incompatível com o timing eleitoral? É possível aparecer esse candidato em novembro, dezembro, janeiro e conseguir quebrar essas duas fortalezas de 20%, 25% dos dois polos até outubro? Como a economia, vamos dizer, melhorando um pouco, a população vacinada, Bolsonaro reagindo um pouco, como é que o senhor vê essa, enfrentar essa muralha dos 20%, 25% de cada lado, se a gente entrar no jogo, vamos dizer, um pouco mais tarde, no início de 22? É, como a gente comentou um pouco, não é ir atraindo o voto desses 20%, 25% de cada um, porque não tem diálogo nem convencimento. Os, não sei exatamente como são, mas os que 20%, vamos dizer, de bolsonaristas hoje, são absolutamente impermeáveis a qualquer tipo de argumentação. Eu estou agora participando da CPI e vejo uma porção de fatos que não significam nada em termos de mudar de pensamento e de função, a mesma coisa da esquerda mais radical. Então, nós estamos e atrás justamente dessa janela que está aberta, dessa avenida, como eu falei, que está aberta e que nós precisamos, como você falou, que essa palavra que está na moda tem uma narrativa para chegar a eles, mas é propostas concretas de trabalho e de ação em cima dessa população que não é só eleitoral, é verdadeira, tem que ter, porque na situação de números de pessoas vivendo abaixo de linha da pobreza que temos nesse país, isso não vai continuar. Eu não acredito que a economia melhorando vá... Primeiro, eu não sei como vai ser a economia no ano que vem. Eu sei, com certeza, deve estar cercado de economistas. Esse ano vai crescer, mas o desemprego não. O desemprego vai ser ainda uma dificuldade enorme para qualquer governo incumbente desses próximos dois anos. senador, esse candidato do centro para conseguir uma vaga no segundo turno, quem que ele precisa derrotar? Lula ou Bolsonaro? Na minha opinião, isso é opinião, vocês têm imprensa aí, mas é diferente. Eu acho que o Lula está segurado no segundo turno. eu acho hoje, a partir de hoje, esse Brasil muda muito daqui para lá. O Bolsonaro está, a meu ver, derretendo, não sei onde é que vai chegar esse nível de derretimento dele. Mas o nosso eleitor em potencial é esse eleitor que virá sair do Bolsonaro. O que está saindo do Bolsonaro e o nosso adversário vai ser, a meu ver, o Lula. Não sei se entender o que eu falei. Sim, entendi. Aliás, 54% dos eleitores na última pesquisa do IPESP mostram que querem votar num candidato que não seja nem Lula nem Bolsonaro. Então, realmente, tem uma grande avenida aí para ser explorado. E o que eu estou dizendo é justamente isso. Quem está perdendo agora é o Bolsonaro. É, isso aí. É isso mesmo. Senador, esses problemas graves mantendo, uma das coisas que nós notamos é justamente a, vamos dizer, a insatisfação na classe média. Essa classe média está hoje desencantada com o governo petista, porque se sentiu traída, e desencantada também com o governo Bolsonaro. Existem grupos importantes. Outro sinal importante de insatisfação que começamos a perceber nas pesquisas são os próprios evangélicos com o governo. Então, existem grupos muito acirrados que têm uma mobilização grande em busca desse candidato. Esse candidato do centro poderá conquistar esses espólios, ou seja, resgatar a confiança da classe média e capturar parte desses evangélicos? Você falou bem, parte. Eu acho que o núcleo mais duro dos bolsonaristas, hoje eu não tenho uma pesquisa mais recente, mas as que eu tive acesso são os evangélicos. Até porque toda a política do Bolsonaro, ele faz uma ligação muito grande entre as suas ações e omissões e linka com religião, em nome de Deus, em nome de Jesus, etc. Então, é o discurso para os evangélicos. Eu tive um exemplo muito claro disso na CPI, não sei se você assistiu alguma vez a sessão da CPI na comissão, mas em determinado momento na discussão, o filho do Bolsonaro levantou, se vocês estão querendo saber quem é que influencia meu pai mesmo, não é nenhum desses que estão dizendo, é o Silas Malafaia. se sou alto e bom tom. Agora, olhou para nós e disse, quero ver quem tem coragem de trazer o Silas Malafaia aqui. Quer dizer, é base eleitoral dele e eles sabem que enfrentar essa base eleitoral de uma certa confrontando esses líderes evangélicos é um desgaste eleitoral e que consolida essa base do Bolsonaro. Então, os evangélicos eu acho que vai ser uma parte difícil de conseguir conquistar ou convencer nessas eleições. E a classe média? A classe média, eu acho que ela vai estar mais atenta, porque ela estava frustrada com os governos, frustrada com os políticos, frustrada com os empresários, frustrada com os banqueiros. E o... Eu peguei uma época no Senado que o discurso que tinha mais apoio era falar mal de banqueiro, por exemplo. E entre os banqueiros o melhor discurso era falar mal dos políticos. então, essa classe média que estava desapontada com isso tudo, eu acho que ela está desiludida com essa sua expectativa de uma nova política que fosse contra tudo isso. Porque o exercício mais explícito da velha, chamada velha política, não foi feita nem pelo Fernando Henrique nem pelo Lula, está sendo feita agora pelo Bolsonaro. Essa sua entrega total ao centrão é o maior exercício da velhíssima e pior lado da política brasileira. Agora, senador, duas questões muito preocupantes para a eleição de 22. Primeiro é já Bolsonaro questionando a legitimidade das eleições por causa da inexistência do voto impresso. Evidentemente é um falso problema, mas ele já está começando a criar que o resultado das eleições poderão não ser legítimos caso não haja o voto impresso. E a segunda questão, essa a meu ver particularmente acho a mais preocupante, é a politização das polícias militares. Nós acabamos de ver um acidente gravíssimo em Pernambuco e existe um bolsonarismo muito forte dentro das polícias militares, da corporação. Costumam falar que são atos isolados, mas cada vez mais você vê um movimento de corporação. Como o senhor vê essas duas questões importantes? A questão do voto impresso como um questionamento da legitimidade do resultado das urnas e a questão da bolsonarização da polícia militar? Eu acho que faz parte de um problema só. Primeiro, eu não sei se você chegou, mas há mais de um ano que eu venho alertando sobre a ligação, o perigo da ligação e o cortejamento, o cortejamento ou cortejo do presidente Bolsonaro às polícias militares. Eu fui 12 anos governador, 12 anos. Nunca vi, nem no meu governo, nem nos outros governos, presidente da república e a festa de formatura de oficiais de polícia militar nos estados. Nunca vi. Ninguém foi. Eu mesmo, como governador, ia às vezes. Eu ia todas as vezes. Eu ia às vezes. Isso eu já percebi nessa última eleição, claramente. as polícias militares se tornaram, infelizmente, um núcleo das polícias militares, um centro de difusão e apoio do Bolsonaro, eu não diria em todos os estados, mas em boa parte dos estados brasileiros. Essa questão de Pernambuco, por exemplo, não foi uma ação do governo, não foi um acidente, foi uma indisciplina, uma indisciplina orientada, vamos dizer assim. Essa semana passada mesmo, eu vi o Bolsonaro indo a uma festa de formatura de uma polícia militar, essa semana agora. Em algum lugar, não estou me lembrando de onde. Então, tenho falado com amigos dos estados que estão falando e confirmando que em seus estados está acontecendo isso, e esse é o motivo de muita preocupação, muita preocupação mesmo. E, por outro lado, eu tenho a impressão, é a opinião, que quando o presidente afirma e reafirma e confirma que não vai aceitar os resultados se o voto for eletrônico, ele está apenas explicitando ou imitando o que o Trump fez nos Estados Unidos. Como o Trump dizia, se houver voto pelo Correio, não sei se você lembra disso, eu não vou aceitar porque tem fraude, vai haver fraude. Isso, hoje, é repetido não só pelo Bolsonaro, é repetido pelos bolsonaristas como uma corrente interminável em todos os lugares, convencendo a população de que vai haver fraude. Por trás disso, por isso que eu disse faz parte de um problema só, o plano é tipo, eu não saio daqui. Se eu ver que vou ter que sair, eu vou causar confusão. É por aí. E é muito preocupante, ainda mais com os últimos acontecimentos das Forças Armadas. É bem preocupante, né, senador? Senador, já estamos aqui com os nossos 50 minutos de conversa, são mais de 80 pessoas aqui participando da conversa com o senhor aqui do CLP. Eu gostaria muito de agradecer a sua participação, é sempre muito bom escutar uma voz lúcida da política discutindo todos esses grandes desafios que nós temos de enfrentar para sair desse atoleiro do populismo de direita e esquerda que colocou o Brasil numa situação desastrosa, de aumento de miséria, desemprego, e acho que nós temos aqui como um espírito cívico nos unir e juntar esforços ao seu esforço de unir esse centro e apresentar uma candidatura viável e capaz de vencer os extremismos em 2022. Então, senador, muito obrigado pela sua participação aqui no Café com o CLP. Eu que agradeço, Felipe, foi um prazer enorme estar presente nesse bate-papo aí com vocês. Muito obrigado a todos vocês que participaram de mais um Café com o CLP e apenas para lembrar que quinta-feira teremos nessa semana um segundo Café com o CLP com o ex-governador do Espírito Santo, Paulo Artung. Então, conto com a participação de todos vocês no próximo Café com o CLP. Uma boa tarde a todos. E aí com o CLP e aí com o CLP e aí com o CLP e aí com o CLP